Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar duas suculentas que não gostam de vaso de barro e também como fazer mudas de uma delas. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês de como fazer mudas da linda suculenta Coração Partido e também vou dar dicas de duas suculentas que não gostam de vaso de barro e que ficam lindas em vaso de plástico. Vou dar dicas de cultivo também de como você preparar o seu vaso de barro para ter sucesso na propagação destas duas lindas suculentas. Já separei elas aqui, aqui estão as minhas suculentas que eu cultivo no tempo que pegam sol e pegam chuva. Lembrando também que todas as suculentas plantadas direto no chão do jardim aqui tem um substrato bem drenado e também já estão adaptadas a pegar sol e chuva. E os vasos todos eles têm furos. Aqui nesse cantinho então eu vou começar a mostrar para vocês pela número 1 que não gosta de vaso de barro, que é a Coração Partido. Esse vaso aqui tem 2 anos e meio. Ele não se desenvolveu. Aí então eu pensei, vai ver que ela não gostou do vaso de barro porque ela não se desenvolve e está sempre desidratada. Fiz a rega ontem nela, ela está desidratada e eu fiz o teste, já plantei também ela em um outro vaso, um vaso de plástico, já tem 5 meses e eu vou mostrar para vocês a diferença, como ela está bonita no vaso de plástico. Eu vou tirar ela todinha deste vaso aqui e vou fazer novas mudas e vou mostrar para vocês aqui. Mas primeiro eu vou mostrar então o vaso de plástico para vocês verem como está lindo. E aqui ela está no vaso de plástico. Na verdade não é um vaso ainda, ela é um pote de plástico, um pote reciclável, um pote de sorvete. Eu ainda não coloquei ela no vaso definitivo. Eu vou fazer então mudas com aquele outro vaso e quando elas estiverem bem bonitas assim e também o outro vaso, eu vou juntar tudo e vou colocar num vaso maior. Ela ficou bem pendente. Essa suculenta coração partido aqui, ela gosta mais do sol da manhã. Mas se você for deixar ela no sol da tarde, tem que hidratar bastante ela. Tem que fazer uma rega com frequência porque senão ela desidrata. E ela também dá umas lindas flores amarelas. Olha, ela está bem pendente. Ela cresceu bastante, olha. Olha como a folhinha dela aqui está bem hidratada, está bem gordinha, bem diferente do vaso de barro. Mas vocês também podem plantar esta linda suculenta em vaso de barro, desde que impermeabilize. Ou também coloque uma sacolinha de plástico dentro dela, que também ajuda a reter ali a umidade e vai deixar ela mais úmida por mais tempo. Ou também misturar vermiculita expandida, que eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho. Aqui eu separei um pouquinho de vermiculita expandida para mostrar para vocês, olha. Ajuda também a deixar o substrato, ela se expande, olha. E deixa o substrato úmido por mais tempo. Então é bom para quando quiser plantar em vaso de barro, misturar também essa vermiculita expandida aqui. Ou impermeabilizar o vaso. Eu vou ter que tirar daqui, olha. Eu misturei aqui, mas não pegou em todo o vaso a vermiculita expandida. Então eu vou fazer novas mudas. E depois quando elas estiverem bem bonitas, aí eu vou voltar para o vaso de barro. Mas vou colocar então bastante vermiculita expandida para deixar o substrato mais úmido. E outra suculenta que eu tenho aqui também, que não gosta de vaso de barro. Eu também já fiz o teste. É a Equeveria. Nodulosa, ó. Coloquei ela aqui nesse vaso, um galinho no vaso de plástico, ó. Aqui assim, ó. Olha como ela está bonita aqui, ó. E eu também tenho um outro vaso que ela deu flores. Vou mostrar para vocês como ela está bonita. Aqui também, ó. Eu coloquei um galinho, ó. Nessa bacia de plástico, ó. Olha como ela está bonita aqui. E eu vou mostrar o vaso antigo de onde foi que eu tirei elas. Que ela estava bem feia. Ela ficou bastante tempo, mais de um ano, e não se desenvolveu no vaso de barro. Então, no vaso de plástico, essas duas, elas vêm bem bonitas, ó. Aqui está o vaso de plástico. Aliás, o vaso de barro, ó. Aqui então estava a planta mãe, ó. Dá para ver aqui onde que eu tirei os galhos daqui, ó. Ela não sai do lugar. Eu vou tirar também essa daqui, ó. Eu vou replantar também no vaso de plástico. Aqui eu fiz a rega agora de manhã. Ainda está molhado esse vaso, mas ela... Logo esse vaso aqui, ó. Puxa toda a umidade e a suculenta se com logo bem secas. Deixa eu achar mais uma mudinha aqui para vocês. Quero mostrar a floração, então, da Equeveria nodulosa. E aqui está a floração, então, da Equeveria nodulosa, que eu fiz o teste. Tirei lá daquele vaso de barro, que não estava se desenvolvendo, ó. Coloquei nesse pote de plástico. Olha como ela se desenvolveu. Olha que linda. Já tem até mais um galho aqui no meio, ó. Eu vou esperar um pouquinho mais, curtir um pouquinho mais essa haste floral. Aí eu vou replantar num vaso de plástico maior. Ou também vou colocar no... Posso até colocar num vaso de barro. Mas aí eu vou passar bastante vermiculita expandida. Misturar bastante vermiculita expandida. E também vou colocar uma sacola plástica para manter mais a umidade no vaso. Ó. Olha que linda que é a floração. E as folhinhas da haste floral também. Dá para destacar, tirar elas e colocar no berçário. Eu vou cortar, então, ó. Eu já esterilizei aqui com álcool. Passei álcool no alicatinho. Porque eu vou ter que cortar com um alicatinho. Eu vou cortar todinha ela. Ela está bem desidratada. Vou tirar todos os galhos dela. Praticamente uma poda. Pegar, ó. O tronquinho mais forte. E vou replantar. Ó, ela já está até secando aqui esse tronquinho. Tem que pegar o galinho mais bonitinho. Colocar tudo aqui no lado. Vou fazer assim. E depois eu vou replantar em um novo substrato. Esse substrato aqui eu não vou aproveitar. Porque eu não sei como é que ele está. Pode ser até que mais tarde eu misture com outro substrato novo aqui. Ó, cortei toda ela aqui, ó. Aqui está a vermiculita, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Umas três colheres de vermiculita. Porque já vai ficar no substrato. Depois se eu quiser colocar até num vaso de barro. Impermelizado. Eu já posso usar. Vou colocar quatro colherinhas. Usar esse mesmo substrato aqui. Aí as mudinhas. As mudinhas é só passar uma canela em pó. Aqui assim, ó. Na pontinha. E colocar assim. Só colocar por cima do substrato. Vou fazendo assim, ó. E vou encher esse vasinho aqui. Vocês viram que ela fica bem pendente. Fica um vaso bem bonito. Depois que essa daqui também tiver... Esse pote aqui estiver bem cheio. Eu vou juntar tudo e vou fazer um único vaso. Então, eu vou fazendo assim. Então, já coloquei aqui, ó. Várias mudinhas. Vou fazer a rega dela. Porque aqui está bem quente. Vou fazer a rega dela e vou deixar ela na sombra por umas duas semanas. Uma sombra total, umas duas semanas. Aí depois eu já posso deixar no solzinho da manhã. Que essa suculenta aqui, ela se adaptou mais no sol da manhã. Então, eu vou fazer a rega, ó. Só deste vaso aqui, ó. E bem pouquinho. Não vou colocar muito, ó. Com o regador. Ó, já deu uma cara mais bonita. Eu peguei toda a parte mais bonitinha. Aí já vai logo... Vai dar uma hidratada. E logo o vaso vai estar tão bonito quanto esse que eu mostrei aqui do lado pra vocês, ó. Tá bem pendente. Logo, vai dar pra montar um vaso bem bonito com essa suculenta. Ela ficou bem pendente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Link do substrato eu vou deixar na descrição do vídeo de como eu faço o meu substrato. Se alguém quiser dar uma olhadinha. E também, eu vou deixar também de como eu faço mudas, então, da equeveria nodulosa. Que eu já fiz vídeo mostrando. E se vocês tiverem, então, e não encontrarem os links, também podem pedir nos comentários. Que eu mando os links pra vocês, tá? E se vocês ainda não são inscritos aqui no Jardim da Marissal. Se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.